Manhã de sol e todo mundo com muita disposição. Acordei pra isso, né? Ficar disposta e aguentar isso. Uma maneira bem descontraída de começar a vida acadêmica. Nas rodinhas de bate-papo, oportunidade de conhecer os colegas. Nessa aqui, cada uma abraçando um futuro diferente. Engenharia química. História. Jornalismo. Engenharia civil. Engenharia química. Jornalismo. Pedagogia. E os calouros fazem questão de demonstrar o orgulho de ingressar em uma das mais importantes universidades do país. Muita relação, muito difícil, né? Mas deu certo, né? Tô aqui na UFO. A caminhada ecológica é uma forma saudável da Universidade Federal de Uberlândia recepcionar os novos alunos. É atividade física, né? Uma vida mais saudável. Para a UFO, motivo de satisfação. Afinal, é momento de arregaçar as mangas e se aquecer para mais um ano letivo. E até o reitor entrou nessa onda. Estamos unindo o útil ao agradável. A alegria da Universidade poder receber mais de 3 mil novos alunos para começar a sua formação na Universidade. E nós aliarmos isso ao exercício físico. Um exemplo para toda a vida, né? Que é bom para a saúde, é bom para a mente. E nessa caminhada daqui até o campus da educação física, nós vamos conversando com os alunos. Os alunos conversando entre eles, formando novos amigos, de cursos diferentes. Para sair da universidade com uma visão do mundo. Depois do alongamento no campus, o Marama, hora de percorrer um trajeto de 5 quilômetros até o campus educação física. Onde será servido um café da manhã e mais atividades físicas. E não foi só a comunidade universitária que resolveu caminhar nessa manhã. No meio do percurso, uma aguinha para se refrescar. Na chegada, sensação de alívio. Mas a certeza de que na vida acadêmica ainda há um longo caminho pela frente. Continuar com essa animação que eu estou agora, caminhada para ser animação. Para chegar a concluir o curso da melhor forma possível. É um curso um pouco longo, mas eu acho que vai ser bem aproveitoso. Eu vou gostar bastante.